Alô, salve rapaziada do Lucas na Voz, começando mais um vídeo ensino aqui pra vocês E rapaziada, eu vim me pronunciar aqui, mano, sobre o bagulho aí do bochecha, tá ligado? É, muita gente tava me pedindo pra me falar sobre lá no meu Insta Então eu vou falar aqui pra vocês E rapaziada, eu acho que isso daí é coisa da vida, tá ligado? Nós todos está, tipo... É, está, tipo, na mira dessas coisas, tá ligado? Uma hora ou outra nós vai falar alguma coisa errada É, vai falar alguma coisa que vai dar merda Que nem seja tão errada assim, tá ligado? Que nem precisa disso tudo, mas a outra pessoa já tá na maldade mesmo pra querer algo a mais, tá ligado? Hypezinho, biscoitinho, opam Então rapaziada, é, eu vim querer aqui, mano, dizer aqui, né, tá ligado? Que eu tô do lado do checha, rapaziada Eu acho que, é, ele foi mais na zoeira da inocência, tá ligado? É, porque, tipo assim, ele errou, ele errou, rapaziada Mas, se tem um cara que nunca se meteu em treta pra ganhar hype Nunca se tramiteu em merda nenhuma, foi o checha, rapaziada Eu me lembro que o moleque começou lá do início, tá ligado? Ele nem era, tipo, arrumadinho assim, o bichinho era feio, hein, rapaziada? Feio que dói, tá ligado? Mas como o dinheiro muda a pessoa, né? Aí, tipo, ele começou fazendo dele, tá ligado? Ninguém fazia aquele bagulho de x1, rapaziada Juntando todo mundo, tá ligado? Influenciador, pro play Então, ele começou aquilo sozinho e pá E chegou nesse nível, né, rapaziada? Conquistou tudo sozinho, na pura humildade Tudo aquele bagulho do x1 vai tudo pra gente que, tá ligado? Que tem necessidade Então, eu acho que, rapaziada A bichinha é uma pessoa que merece uma segunda chance Eu acho que o que aconteceu com ele Foi coisas que nós estamos sujeitos a passar também, tá ligado? Que, tipo, nós não sabemos o que é daquela merda, tá ligado? Às vezes, né, porém, não sei se que a gente fala as coisas, pá Então, é sobre isso, rapaziada É isso que eu acho, tá ligado? Eu acho que, ouve sim, tá Um tipo de biscoito aí pra cima da moça lá, né? Eu acho que teve uns biscoitinhos que ela queria aí, né? Então, é isso, rapaziada Pra vocês terem entendido Como eu entendi qual lado você está Também respeite o lado dos outros também, rapaziada Então é isso, tamo junto, é nóis Fica aí com uns highlightzinho com a x4 aí Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo sucesso Principalmente Tá 유명ento Vai mais wair, paci Bom, estou plans Basta mais aqui, baci Basta mais aqui Basta mais aqui Basta mais aqui Basta mais Fica aí Fica aí Agora aqui Acabar Nicolão Garam Sein Basta Boa Sein É Están Brim E aí E aí E aí E aí E aí E aí I E vou comer O que é E aí E aí Boa, boa, boa! Não chega aqui! Vem sem aí, Luba! O P5 está muito baixo. Dá um da daqui, o D3. D3, Luba! Sauda aqui, childhood! Tá mágina. Tá aqui, tá aqui, gente! Tá aqui onde? Boa! Finaliza! Tô naquilo, tá antena! Deitei esse, deitei esse Carai viado, passa a calma, esse não joga sem ele Salve, salve, salve Não joga sem ar não, meu deus, chocou meu pin, ta ai seu ruim Vamo ai, ó, pra tu, ó Chocou comigo, seu Quebra ele, quebra ele Vamo, 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 vamo Deitei ele Deitei ele Wahah, normal Não vem pra mim, meu deus, sol Achilma pra mim, seu ruim Tá legal, mobilador que ele vou lixar, ai Maltel, sou UM Finalizando esse número, boa jogou monte, velho Não, rujando pela esquerda, pela só Rússico, vai salvar, vai salvar Tá bom Caralho, entrou dentro da casa aí Véado, eu tô preso lá do outro lado Lebrou, pô Acabou meu kit, véi Entrou dentro da casa, entrou dentro da casa Onde está ele aqui Tá dentro da casa aqui, ó Meu Deus, oi, oi, oi